Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal, onde eu trago para você instrumental para você criar sua letra, para você compor. Pois bem, dessa vez estou trazendo para a nação regueira dois instrumentais que crie sua letra em ritmo de reggae, viu? São esses dois aqui. Aqui no canal você já encontra em outros formatos, em arrocha e forró, e hoje, nesse vídeo, eu trago para você em ritmo de reggae. São dois instrumentais grátis para você utilizar à vontade. Eu só te peço uma coisa, por favor, não suba esses instrumentais em distribuidora, tá bom? Porque aí você vai acabar prejudicando aqui a gente do canal e também todo mundo que for usando essas bases. Nesse caso aí, você vai estar prejudicando e é proibido. Então é isso, gente. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode fazer download, fique à vontade. Se você não acertar fazer download aí, embaixo tem outro vídeo onde eu explico direitinho como é que faz para baixar, tá bom? Então é isso. São dois instrumentais de reggae aqui hoje no canal O Som Que Detona. Vou aproveitar e passar para você qual é a promoção que estou fazendo esses dias aí. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo agora e a promoção está valendo. Me chama no WhatsApp rapidão agora mesmo porque eu vou te passar esse pacote completo, pacote musical para você por esse valor, tá bom? Estou te esperando. Pode vir para o WhatsApp, mas vamos que vamos porque eu vou mostrar agora para você deixar tocando aqui as duas instrumentais, os dois instrumentais aí, o de reggae, tá bom? Então é isso, galera. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ó, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Pode baixar à vontade. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.